Carlos Costa Neves Conheço bem o Dr. Pedro Santana Lopes e conheço bem naquilo que ele é, efetivamente. E é uma pessoa autêntica. E eu valorizo muito a autenticidade. É um humanista, uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas e que faz política para as pessoas. E que falo de forma objetiva, de tal forma que aquilo que procura sistematicamente é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que para ele vale. Se essa já era uma característica, passou a ser ainda mais característica com esta passagem pela Santa Casa da Misericórdia. Conhece o país todo, não só as grandes cidades, conhece o país todo e os portugueses de todos os quadrantes. Sabe o que é a União Europeia, tem mundo, valoriza a autonomia dos Açores e da Madeira. É, portanto, uma pessoa especialmente preparada, não só pelos cargos que exerceu, como pelas suas características, para exercer as funções a que agora concorre. É efetivamente aquilo que o PSD precisa, é aquilo que Portugal precisa.